O bom e velho Cine Privé, que foi ao ar durante as madrugadas das décadas de 90 e 2000, estará de volta na Band. A sessão vai voltar à programação da emissora e já tem data marcada, hein? Adote aí, no próximo dia 24 de agosto de 2019. Apesar de o filme que vai abrir a sessão ainda não estar definido, todos esperam que seja um dos clássicos de Emanuele. De acordo com informações da assessoria de imprensa do canal, o retorno do Cine Privé às telinhas é uma estratégia de programação. As sessões vão ser exibidas a partir da 1h15 da manhã, de sábado para domingo. O programa ficou no ar durante 15 anos, ou seja, de 1995 até 2010. Em 2006, segundo o levantamento do jornal Folha de São Paulo, a sessão figurou entre as cinco maiores audiências da Band, empatando com atrações como o Brasil Urgente. Clássicos como Emanuele, As Aventuras de Destino e boa parte dos filmes da pornochanxada brasileira, figuraram a lista de filmes da programação. Então, quem quiser saber ainda mais a respeito, vai uma dica. Temos dois vídeos especiais aqui mesmo no canal, onde falamos a respeito dessa época de ouro, onde iremos linkar a seguir na tela de encerramento deste mesmo vídeo. Segura aí então. É isso aí meus amigos, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve. Um grande abraço e até breve.